Olá pessoal, hoje então primeiro de junho nós estamos dando a primeira saída juntos depois desse isolamento de gênero, certo? Dá um oi aí para a galera, queridas. Então tá pessoal, vamos, eu vou tirar um outro hoje. A gente vai dar um rolé aí, depois a gente edita umas imagens aí. 20 de março, 15 fechou a fronteira, pelo dia 20, 22 de março, ela tá encerrada. Agora eu passei por um semi aberto. Vamos, nos vemos, beleza pura? Vida que segue. Torça aí para que abram logo as fronteiras. Abraço.